Filhinha, eu estou indo ali no mercado, não atrasar aí pra rua, tá bom? E desportam sempre pra casa Tchau Eu vou brincar lá fora um pouquinho Mas vai voltar bem rapidinho Olha só, essa garotinha saiu e deixou o portão aberto Hum, agora eu vou me dar bem Que facilidade, vou entrar de verdade Tudo que eu achei que eu não comentei Ha, 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 me dei bem Pois é, amiga, como é que estão os preços lá no mercado? Menina, os preços estão todos lá em cima Tudo caro, tudo caro Eu mesmo fui com 100 reais Achando que eu ia comprar um tanto de trem Olha com o que é que eu vou ter Ah, eu sei como é que é, eu passo por isso também Pois é, Jeronice, eu vou lá em casa Porque eu deixei minha menina lá Ela trancou o portão, não é porque A moça tá muito perigosa Depois você ensina a sua menina Eu falo com ela, ela vai direitinho Tá certo, tá certo Pois é, Jeronice, eu vou lá, você vai lá depois? Eu vou lá depois, tchau Que irresponsável Mãezinha não me bate É melhor tu correr É desobediente, o meu chinelo voa Ai, minha cabeça, chego, fico tonta Agora tu aprendi, obedeçando uma boa Mãe, quem é aquele deitado à toa? Já acordei e parece que tenho companhia Tá vindo atrás da gente? De novo a chinela voa Eu acertei ele Sua mira é boa Para a polícia, liga E na cadeia ele fica Eu tô aqui preso, isso não é coisa boa Eu não acredito que fui preso Mas o que eu fiz pra merecer isso? Isso não vai ficar assim Eu vou dar um jeito de sair daqui Tchau 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 Tchau